Bom, a Unirio Transportes colocou em operação os novos ônibus VIP 5 que ela recebeu da Transurb e começou a operar na linha 425OT queimados barra da Tijuca a informação aqui que eu tenho atualizada é que parece que foram 12 ônibus novos acho que nem precisou passar por tanto processo burocrático até porque eu vi que já estava com emplacamento e tudo então, só que eu não sei se de fato esses 12 ônibus novos que abalancou o caso do grupo do transporte blanco que tem a Unirio também que faz parte da empresa se vai substituir os ônibus que já estão ou se será para aumentar a Proto se vai baixar alguns essa informação eu não consegui ter com a Transportes Blanco antes desses ônibus chegarem você tinha acho que um VIP 4 no qual pertencia a Nossa Senhora da Penha foi vendida e a Blanca comprou porque esse VIP 4 que eu tomei pereno operou primeiro na Nossa Senhora da Penha na linha central queimados e depois foi repassado para a Unirio Transportes e a Unirio ela já operava com um Torino no qual era vivendo aquele Torino de 2007 no qual era da autoviação Jabu e depois esse então foi repassado para a Transportes Blanco aí depois veio aquele Torino de 2014 que a Blanca chegou a adquirir mas depois já começou a operar com o nome da Unirio aí eu não sei se todos os ônibus que já estavam na linha queimar as barras da Tijuca se continuarão ou se serão baixados quem acompanhar de perto a situação do Transporte Blanco poder deixar o comentário aqui no vídeo para que eu possa atualizar melhor essa informação depois ou até mesmo nos próximos vídeos que nós vamos acompanhar então fica a extrair então desses novos VIP 5 na linha 425 no qual ela opera junto com a transportadora Tinguara é isso então gente eu ficarei por aqui até a próxima